Fala, abaixonáticos, abaixonáticos e demais cine-espectadores! É com muito orgulho que eu venho aqui anunciar pra vocês que eu acabei de lançar o meu primeiro curso de crítica de cinema. É isso mesmo, é um curso aí na Hotmart, um curso online de 20 aulas de 10 a 15 minutos e tem todo o dinamismo característico de uma apresentação do YouTube com exemplos fáticos, estudos de caso e muito mais. Então, se vocês tiverem interesse, claro, estou deixando o link aqui na descrição e vocês usarem o cupom ABAIXONATICO no checkout, os 100 primeiros a usar esse cupom terão desconto de 25%. Corra que as vagas são limitadas. Mas você está me perguntando, Pedro, imagina que você vai me convencer de que esse curso presta pra alguma coisa? Bom, esse vídeo é justamente aqui pra isso. Estou deixando uma das aulas aqui do curso disponíveis no YouTube. É minha aula sobre o papel do diretor, que é uma aula que eu particularmente gostei bastante de fazer. Então, sem mais delongas, fiquem aí com a sexta aula, acredito, do curso de crítica de cinema de Pedro Santana, o papel do diretor. E depois, claro, não se esqueçam de acessar no link a página de vendas e também fazer parte da crítica. Então é isso aí. Até a próxima. Hoje vamos conversar falando um pouquinho sobre a direção e depois vamos ter outras aulas quebrando pontos específicos que eu acabo englobando ainda dentro dessa categoria de direção. Então, basicamente, o diretor é, se não uma das, a figura mais importante dentro de um filme porque, no final das contas, ele que dá a palavra final sobre toda e qualquer coisa de uma produção, pelo menos por via de regra. Então ele que fala quem vão ser os atores mesmo, apesar de a gente ter uma pessoa específica para fazer a contratação do elenco, ele que aprova as locações escolhidas para a filmagem, ele que aprova a paleta de cores, o visual do filme, a produção de design, as questões de trabalho de câmera, as questões, em geral, de música e edição. O diretor geralmente está envolvido em todos os aspectos da produção cinematográfica. Então ele é uma figura estranho importante, se não a mais importante, porque ele, basicamente, participa de todos os processos, ao menos, se ele quiser. Muitos diretores, por exemplo, não se consideram necessariamente diretores. Por exemplo, Ron Howard diz que ele é um ator e que ele dirige os seus filmes, basicamente, porque ele gosta de conduzir os seus atores de uma forma extremamente específica. Então ele se enxerga mais como um ator, primeiramente como um ator e depois como um diretor. Você vai ver o Ron Howard trabalhando menos com questão de movimento de câmera. Ele vai trabalhar muito com blocking, vai trabalhar muito com setup, vai trabalhar com outras questões que envolvem mais a atuação do que o trabalho técnico de câmera, coisa nesse sentido. O Ron Howard também vai prestar muita atenção em questões de props, elementos a serem usados na tela, como... Como é que chama isso aqui? Coisas cenográficas? Tipo, itens cenográficos? Acho que é isso em português, né? Perdão pela ignorância, mas, por exemplo, os vasos que vão estar nas vias, que os atores vão interagir, coisa nesse sentido. Ele se preocupa também muito com questão de maquiagem e produção. Tudo que está mais próximo da questão de atuação é de muita preocupação e muito envolvimento do Ron Howard. E ele deixa o seu diretor de fotografia mais livre, por exemplo, nas palavras dele. Ele deixa o seu diretor assistente, o seu diretor de segunda unidade, que é quem dirige as sequências de ação, um pouco mais livres, porque ele não gosta tanto dessa parte de envolvimento. O Ron Howard, em contraste, gosta muito de edição. Então, ele geralmente trabalha bastante nas partes de edição do filme, diferentemente de outros diretores que preferem deixar a edição para outros profissionais de confiança e só fazem ali a aprovação do que está acontecendo. Martin Scorsese já é um pouco diferente de Ron Howard. Martin Scorsese, ele se vê mais como cineasta e como diretor. Então, ele gosta de fazer filmes e ele vê que o jeito mais fácil de fazer filmes é pegando e dirigindo eles do que delegando para outras pessoas, como um produtor, por exemplo. E no início da sua carreira, inclusive, ele escrevia os seus próprios filmes e ele fala que uma das melhores formas de se aprender a dirigir um filme é escrevendo filmes também perfeitamente, como um roteiro pode fazer diferença na hora da direção, como um roteiro pode te dar uma imagem muito vívida do que está acontecendo ali dentro da cena, quando você está construindo, por exemplo, a sua shot list, que são basicamente a lista de todas as tomadas que o filme terá ao longo de sua duração, depois vai seguir pela lista de todas as cenas e todas as sequências. Então, Martin Scorsese se enxerga como um cineasta e não necessariamente como um diretor. Mas temos outras pessoas que se enxergam como um general, como era o caso do Roger Samuels, que fala que um diretor precisa de um exército para produzir um filme, porque realmente, muitas vezes, isso é verdade, especialmente em produções de escala um pouco mais larga, a gente tem o envolvimento de centenas, ou às vezes até milhares de pessoas em uma produção. Então, claro, o diretor tem que ter uma voz de comando muito forte para ter certeza que a sua visão está sendo representada, porque, em última instância, o diretor faz isso, ele coloca a sua visão em vida, como o próprio Quentin Tarantino já falou. É muito mais importante você achar quem vai conseguir executar a sua visão do que pegar e executar você mesmo. Então, o Orson Welles e o Quentin Tarantino têm essa semelhança, inclusive também o Terry Gilliam, que dirigiu Brazil, tem uma abordagem um pouquinho parecida. Então, especialmente diretores muito autorais, que tratam sempre dos mesmos temas, que exploram as mesmas questões da condição humana, que têm histórias que são muito pessoais a eles, geralmente eles gostam um pouquinho mais de controle. E não necessariamente isso precisa ser uma questão muito filosófica, diretores muito cerebrais. O Michael Bay é assim, o Michael Bay é um verdadeiro autor. Todos os filmes do Michael Bay são característicamente do Michael Bay. Tem características muito fortes da presença da direção dele, tomadas recorrentes, sequência de câmera muito recorrente, temas que são abordados com bastante frequência. E a produção do Michael Bay é muito voltada para o lado comercial. Todos os filmes dele são muito polidos, são muito comerciais mesmo, no sentido de que nenhum detalhezinho passa despercebido. E ele é um gênio técnico, apesar de muitas vezes ser martelado pela crítica em geral. Ele tem muitos fãs famosos, como, por exemplo, o Christopher Nolan já falou que é fã do Michael Bay. O Martin Scorsese gosta do trabalho do Michael Bay. E o próprio David Fincher, que era parceiro de produtora do Michael Bay, também é um fã do seu trabalho. Então é muito interessante como é que às vezes os diretores são martelados pela crítica, são admirados pelos outros diretores, pelos aspectos técnicos de produção de um filme. O David Fincher também é outro gênio técnico, mas ele tem um foco bem diferente do Michael Bay. E ele tem uma visão mais perfeccionista, mas o trabalho de câmera dele é conhecido como frio. O que eu não acho que é necessariamente verdade, mas muitas pessoas descrevem o trabalho de câmera dele dessa maneira. Mas eu acho muito legal como é que ele consegue perfeitamente sincronizar o movimento da câmera dele com o movimento dos seus personagens, o que dá uma sensação de imersão muito grande. Então vocês podem imaginar que eu sou bastante fã do David Fincher. E ele tem uma visão que é objetiva, mas é engraçado como os movimentos de câmera dele são subjetivos. Então é uma mescla bem legal. Outro cara que é conhecido por uma direção que muda filmes verdadeiramente, pega roteiros medíocres e transforma em... Meu Deus, cada é o português, Pedro. Pega roteiros medíocres e transforma em filmes excepcionais é o Steven Spielberg. Ele parte de uma boa premissa, mas não necessariamente ele tem ali dentro do seu roteiro uma estrutura tão sólida assim, mas ainda assim ele consegue trabalhar através do seu trabalho de câmera. A repetitividade está ótima hoje, né? Mas ele consegue traduzir aí movimento em enquadramentos diferentes com planos sequência longos e ele te dá uma sensação de dinamismo, de movimento cinético, de muita energia para os seus filmes. Então os seus filmes combinam com questões de aventura, questões de ação, como os filmes dele na década de 80, mas isso não significa que ele não consegue fazer filmes dramáticos. Muito pelo contrário, você vê o trabalho dele em Lincoln, por exemplo, Lista de Schindler, ou mesmo Esgate, Soldado Ryan, que apesar de ser um filme de guerra, tem uma direção um pouquinho distinta de filmes como ET ou Raiders of the Lost Ark. Então é muito interessante como é que o papel do diretor varia de acordo com os próprios diretores, mas no fim das contas ele é uma peça extremamente importante para que um filme seja produzido e ele dá a diretriz principal, a visão principal para a execução de uma obra. Então é muito interessante você observar dentro de uma crítica como é que o diretor está influenciando naquela obra específica. Então no caso do Marty McDonough, ele é um cara que não gosta de câmera tão espalhafato todo assim, mas ele vai interferir muito na questão da atuação dos seus atores porque ele mesmo é um ator, mesmo a questão do Ron Howard. O Edgar Wright e o Guy Ritchie, por sua vez, são caras que são mais técnicos, eles gostam muito de edição, eles gostam muito de trabalho de câmera. David Fincher também, ou mesmo diretoras como a Catherine Bigelow, a Sofia Coppola, são pessoas com uma bagagem técnica muito forte, pessoas que trabalham em diversos gêneros sem se importar muito com essa questão de nossa, meu Deus, eu preciso fazer sempre o mesmo gênero, coisa nesse sentido. Então a Catherine Bigelow tem filmes extremamente, digamos, voltados para a academia e filmes de ação baratos, como foi Point Break, não necessariamente no sentido de serem filmes ruins, mas que assim são mal vistos, digamos, pelos olhos dos membros da academia. Também temos aí outras pessoas como Stanley Kubrick, que trabalha dentro de diversos gêneros, mas tem um estilo que é muito peculiar ao diretor, que se consegue enxergar ao longo de sua obra. Também o caso é de Mark Bergman, de Alfred Hitchcock. Muitos dos clássicos tinham essa questão autoral bem forte, bem aflorada. Então você vê essa questão da posição do diretor como posição de extremo destaque ao longo da história do cinema por essa questão da visão. O Alfred Hitchcock é o mestre do suspense, o Tarantino é o mestre dos diálogos, agora a gente tem aí o Damien Chazelle, que parece, transforma filmes musicais em filmes de esporte, basicamente, com o Eplash, com o La La Land, com as questões dramáticas que são características desse gênero. Diretores que estão extremamente conhecidos pelo seu trabalho com atores, como é o caso do Martin McDonagh, do Ron Howard, ou mesmo do próprio Quentin Tarantino. Então você vê que os diretores deixam sua marca muito forte dentro da narrativa e por isso eles merecem uma atenção maior quando você está criticando um filme. É sempre muito interessante você partir de uma questão de paradigma de onde o diretor estava vindo com esse filme, qual que era a mensagem que ele estava tentando trazer, qual que é o valor que ele gostaria de passar para as pessoas através do seu filme. Ele tem temas recorrentes em sua obra, quais são esses temas? Ele executa a sua obra de uma maneira específica, quais são essas maneiras? Ele é um cara que tem uma consistência muito grande na abordagem da sua câmera, como por exemplo, é o caso do Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, eu inclusive já fiz um filme no meu canal Abaixo da Crítica, um filme, um vídeo no meu canal Abaixo da Crítica explorando o estilo do Denis Villeneuve que é bem peculiar a ele. Então é interessante você pesquisar um pouquinho sobre o diretor quando você está criticando um filme, você saber de onde ele veio, para onde ele está indo, qual que é a narrativa em geral da sua carreira, se ele é, por exemplo, um Michael Bay, um Ridley Scott, que é um diretor que partiu de uma vibe um pouco mais comercial para depois produzir filmes. O Ridley Scott dirigiu vários comerciais por muitos anos antes de se tornar um diretor e foi um diretor de filmes de ficção bem tardio nesse sentido. Isso explica muito das sensibilidades dele visuais, que ele tem filmes que são muito bonitos e muito precisos, mas lindíssimos realmente, que trabalham muito bem com a luz e composição de câmera extremamente específica, porque ele é um cara que trabalha muito com storyboarding, então antes do filme estar feito, o Ridley Scott basicamente tem o filme todo em storyboards, pequenas ilustrações, pequenas pinturas que mostram basicamente cena a cena como é que o filme vai se passar, então o Ridley Scott tem uma visão muito específica e muito comercial também, como o caso do Michael Bay, então se você não souber disso, você talvez chegue no filme do Ridley Scott e você não pensa, peraí, por que ele está com essa abordagem de luz tão específica, essa abordagem de luz tão forte, luzes forçadas, tão pouco naturalistas, por que ele talvez não abordaria essa história como o Linklater faria, que seria uma abordagem um pouco mais documentarial, um pouco mais fidedigna no sentido de retrato da realidade, então é bem interessante você analisar o background e a carreira dos diversos diretores e diretoras que você está analisando ali na sua crítica para fazer uma crítica bem pontual acerca do trabalho deles como um todo, se você tem essa bagagem já presente, você consegue muito melhor analisar o trabalho em pauta, então eu sei qual é um filme bom do Ridley Scott, eu já vi Falcon, o Nego em Perigo, eu já vi Gladiador, eu sei quando ele faz um filme ruim também, eu sei a diferença de Alien para Prometheus, não que Prometheus seja ruim, mas enfim, o Ridley só tem filmes ruins aí, como o Êxodo, acho que é doido, isso que é o Êxodo, se não for aquele The Counselor horrível, enfim, então você vê como o diretor está em boa forma quando ele está com uma história que ele está apaixonado por ela, que é uma mensagem que ele quer contar e uma história que não deu tão certo, que não se encaixou tão bem no estilo de direção desse cara, como é o caso do próprio Michael Bay, você vê lá, eu estou falando muito do Michael Bay nessa aula, mas enfim, é muito interessante que ele é um diretor que era muito bem sucedido nesse década de 90 com Bad Boys, depois Armageddon e The Rock, filmes muito queridos por parte do público da crítica, e depois ele tem um fracasso completo com Pearl Harbor, por que isso acontece? Porque talvez Pearl Harbor, um drama histórico, não tenha a sensibilidade necessariamente que funciona com a direção do Michael Bay, talvez Pearl Harbor fosse muito melhor se tivesse dirigido pelo Spielberg, ou se tivesse dirigido talvez pelo Fincher ou pelo James Cameron, então James Cameron, um cara muito específico, fez o que, oito filmes na sua carreira, o cara que é um dos melhores diretores de ação da história, pega um filme de terror em Alien e transforma em Aliens um filme quase de ação, pega um filme como Sistema do Futuro e reinventa do 1 para o 2 um filme de terror também para um filme de ação, sendo que é um filme com uma bagagem visual muito bem estabelecida, uma identidade muito própria. Então é muito interessante como é que a partir do momento que você percebe a figura do diretor ou da diretora por trás, você consegue ter uma compreensão muito mais forte do trabalho como um todo e você consegue fazer uma crítica muito mais assertiva em relação ao que foi entregue naquele filme. Então, se for uma dica para analisar a área dos diretores, antes de a gente entrar em todos os aspectos técnicos que a gente vai abordar nas próximas aulas, duas aulas de direção que eu quero abordar especialmente fotografia, condição de atores em uma aula e depois na outra aula eu quero abordar um pouquinho da questão do trabalho de câmera e da edição que são coisas que eu acredito serem próximas, é muito legal você partir do princípio que você tem que conhecer o trabalho do diretor para dar a melhor crítica possível, porque como eu já disse em algumas primeiras aulas, o trabalho do crítico influencia no trabalho dos diretores de forma direta ou indireta, então talvez o Robert Rodriguez tenha uma abordagem diferente em Alita Battle End ou pelas críticas que ele recebeu por SimCity 2 e talvez o SimCity 2 tenha nascido de uma euforia que ele teve com o recebimento de SimCity original então eu acho que é sempre muito legal a gente ter essas questões em mente e observar a função do diretor como sendo uma figura principal dentro do processo de condução e criação de um filme e entender perfeitamente qual que é a diferença que um bom filme e um mau filme do diretor é dentro da sua concepção que você possa trazer sempre a melhor crítica possível essa aula foi bem longa eu gostei bastante dela eu fiquei falando bastante aqui dos diretores eu falaria até mais se não fosse comprometer o ritmo do curso mas então temos aí a primeira aula sobre direção fiquem ligados para as próximas aulas que envolvem também esses aspectos técnicos e os diretoramentos se tiverem alguma dúvida só entrar em contato comigo em abaixo da crítica arroba gmail.com então é isso até a próxima aula e aí Obrigado.